Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para excluir um cartão de crédito ou débito cadastrado no Google Play. É um processo bastante simples e fácil. Você faz isso aí pela sua conta do Google, pelo Gmail, tu abre aí o Gmail. Ok, está aqui a página inicial da minha conta do Gmail. Aí, aqui na página inicial tem a fotinha aqui do meu perfil. Eu vou clicar sobre essa fotinha aqui em cima no canto direito. Beleza, vai abrir aqui essa opção conta do Google. Eu vou clicar em conta do Google. Aí, beleza, vai abrir aqui essa página. Aí tem essas opções, eu vou arrastar essa barrinha aqui para o lado. Até essa opção aqui, ó. Pagamentos e assinaturas. Eu clico em pagamentos e assinaturas e vai aparecer aí os cartões cadastrados aqui na minha conta Google. E aí, para mim excluir um determinado cartão, eu vou selecionar o cartão que eu quero excluir. Vou clicar aqui, ó, nesse ícone. Aí, nessa página aqui vai aparecer aqui o cartão, os dados do cartão. Aí, aqui em cima, ó, tem esses três pontinhos. Eu vou clicar aqui sobre esses três pontinhos. Vai abrir essas opções aqui. Eu vou selecionar essa aqui, ó. Remover forma de pagamento. Eu clico em remover forma de pagamento. Remover forma de pagamento? Sim, remover. E, ok, foi removido o cartão aí com sucesso. Você faz isso que você exclui aí um cartão de crédito ou débito que você tenha cadastrado na sua conta Google. Processo bastante simples e fácil. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Fui. Fui.